Eu sou a Márcia Detoni, doutora em Ciências da Comunicação pela USP e professora de Jornalismo na Universidade Mackenzie e na Casper Líbero em São Paulo. Para mim é muito fácil identificar uma notícia falsa, porque como jornalistas nós somos treinados já na faculdade a duvidar de qualquer informação que não tenha uma fonte clara. A gente sempre se pergunta quem está por trás dessa informação e que interesse há nela. O problema é que fora do meio jornalístico a maioria das pessoas ainda não percebeu que há um grupo enorme de péssima índole bastante empenhado em difundir informações falsas para lucrar com isso principalmente na política, na religião, nas relações pessoais e nos negócios. Por isso, não seja ingênuo. Duvide de toda notícia que chegue pelas redes sociais sem ter uma fonte confiável ou ligada a uma imprensa séria. Lembre-se, opinião não é fato. Duvide dessa informação mesmo que ela esteja de acordo com tudo aquilo que você pensa. Passar notícias falsas é crime, destrói vidas, destrói a democracia e destrói a sua própria reputação entre familiares e amigos. Muito obrigada pela atenção. Essa é uma luta da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo contra a proliferação da desinformação pelas fake news. . . . . . A CIDADE NO BRASIL